Então, no concurso de beleza, você vai ficar bem bonita. Olha só como é que é meu desentivo. Como você já vai? Agora você, eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Eu vou virar pra já. Olha, gente, o bolo delicioso que eu fiz. Uau. Nossa, mãe, é pra gente? Sim, mas não pode comer agora, só quando a visita chegar. Aí, quando a visita chegar, vocês podem comer, tá? Não pode mexer. Poxa, mãe, esse bolo parece que tá muito gostoso. Deixa eu comer só um pedacinho. Não, não, só quando a visita chegar. Tá, agora eu vou lá em cima e vocês tomem conta dele pra mim, tá? Nossa, Lohani, aquele bolo deve estar muito gostoso. Vamos ver de perto? Vamos, até porque a mamãe pediu pra gente tomar conta do bolo. Sim. Nossa, esse é o bolo mais bonito que eu já vi. Eu também acho, olha só isso. É, vamos lá em cima. Lohani, eu acho que se a gente pegar só um pouquinho do bolo, minha mãe nem vai perceber. Eu concordo. Eu concordo. Bom? Muito bom. Eu também quero ver. Só mais um pouquinho, né, irmão? Aham. Você primeiro. Tive uma ideia. Pega uma colher. Eu também. Se a gente pegar um pedaço bem pequeno, a nossa mãe não vai nem perceber. Nem perceber. Tipo assim, ó. Nossa, Lohani, é muito gostoso. Não dá pra desistir esse bolo, né? Vamos comer só mais um pouquinho pra ela não ver, tá, irmão? Não dá pra desistir esse bolo. Hummm. 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 Hummm... Hummm. Ah. Hummm. Ai, ai, tava muito gostoso. Acho que é melhor a gente sentar e descansar um pouquinho, né? Sim. Esse bolo foi muito bom, né? Ainda bem que a gente tomou conta dele pra mamãe. Sim. Achei o copinho agora. O que aconteceu com o bolo? Gente, vocês comeram o bolo todo e agora... Ai, minha barriga tá doendo, eu comi muito bolo. A minha também. Meu Deus, a barriga de vocês está muito grande. Já sei. Olha só o que eu trouxe pra ajudar vocês. Um aspirador? Sim, um aspirador. Agora vamos começar. Prontinho, Rian. Uau, o Lula é tão bem bonito. Uau, que bom, Rian. Agora é sua vez, Lohane. Agora a gente tá magrinho. A gente tá magrinho. Mas que sirva de missão. Quando eu falar que não é pra comer, é porque não é pra comer. Agora eu vou ter que fazer outro bolo. Nossa, Lohane. Minha mãe falou que ia preparar uma sessão de cinema hoje, né? Pois é, mas cadê ela que nunca chega? É mesmo. Ô, mãe! Calma, gente. Estava preparando uma batatinha pra sessão de cinema. Uau. Mas só pode mexer, comer na hora que começar a sessão do cinema, tá? Eu vou lá em cima e já tomo. Não pode mexer agora, ok? Você pode deixar, mãe. Ok? Meu Deus. Nossa. Essa batata tá muito boa. Deve estar bem salgadinha. Vamos chegar perto? Vamos chegar perto pra sentir o cheiro. Oh, não. Pera aí, Arissa. Batatinha da mamãe. Nossa, que cheiro bom. Ela deve estar muito salgadinha. Mas a minha mãe falou que só pode comer quando a sessão começar. Mas só que tem tantas batatinhas. E aí, se a gente comesse um pouquinho assim, ela nem ia ver. Vai, só uma. Só uma. Só uma, hein. Um batatinho da mamãe. Hum. 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 E aí, gente? Falta cinco minutinhos. O que aconteceu com vocês? Cadê a batata que era pra assistir o filme? Oh, não. Desculpa, mãe. A gente não se aguentou. Eu comeu todas as batatas. A gente começou com uma batatinha. Mas no final, a gente comeu tudo. E agora a nossa barriga tá doendo. Ai, minha barriga. Minha barriga. Ai, irmã. Nossa, a barriga de vocês está muito cheia. Tá vendo que dá por não obedecer? Mas eu já sei o que fazer. Ai, irmão. Minha barriga tá doendo muito. A minha também. Hum. Vamos resolver isso agora. Prontinho. Nossa, a barriga saiu. Agora é a sua vez, Lohany. Hum. 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 Prontinho. Uhul. Eu tô magra de novo. Eu quero que a gente pode ver o filme. Vamos, vamos. Funcionou, mãe. Ai. E eu vou ter que fazer outra batata de novo. E que sirva de lição. Quando eu falar que não pode, não pode. Um, dois, feijão com arroz. Um, dois, três, quatro, feijão com arroz. Um, 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 um. Um, 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 um. Uhul. Ainda bem que hoje tá bem tranquilo. Eu vou descansar. Olha, amiga. A gente vai se ver hoje? Nossa, que legal. Sério? Hum. Entendi! A Diana tá bem! Eu vou em emergência! O que foi que eu fiz? Você não viu a placa? Oh, não! Eu não sabia, mas já sei! Eu vou catar! Mas catar não vai te levar da prisão! Vem comigo! Não, por favor! Eu já catei o lixo! Eu não fiz nada! Eu não me lembro! Você fez em nome da lei! Vem! Você não vai poder usar o celular ali dentro e me dar as provas do crime! Tá vendo? Isso que dá de obedecer as leis! Agora que você está presa eu posso voltar ao meu mundo! Uhul! Hoje vamos arrasar! Vamos nessa, amiga! Tô chegando! Você não pode andar tão rápido assim! Você não viram a placa? Se continuar assim, você não vai acabar fazendo um acidente! Agora é a volta mais rápida! Iupi! Eu não falei que você ia causar um acidente! Eu não falei que você ia causar um acidente! Agora sim! Está tudo sob controle! Aaaaaaah!